O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira o meu dor O meu soco, a dor tira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto